Olá, seja muito, muito bem-vindo ao nosso terceiro dia dos 21 dias para desenvolver a sua consciência. E na aula de hoje nós vamos examinar as emoções, especificamente uma emoção que todos nós já sentimos, que é a raiva. Os nossos sentimentos desempenham um papel profundo no modo de como vemos o mundo e podem até afetar a nossa saúde física. É comum ficarmos presos no dilema entre expressão e repressão, embora exprimir as emoções como a raiva possa assustar ou machucar os outros. E quando nós reprimimos também nos arriscamos a nos ferir. Então, em geral, lidamos com a raiva entre esses dois extremos, ou descarregamos nos outros ou aguardamos dentro de nós e nos sentimos mal. E na aula de hoje eu vou apresentar para você uma terceira alternativa, um método que possibilita sermos os senhores das nossas emoções em vez de sermos dominados por elas. E depois de conhecer essa abordagem para lidar com esse estado emocional frequentemente indesejável, você será apresentado a um método simples para desenvolver a habilidade de responder as emoções com a consciência em vez de apenas reagir e ser esmagado por elas. E na prática de hoje nós vamos voltar especificamente para mudar o padrão automático da raiva. Tudo bem? Mas antes da gente fazer a prática da meditação sobre a raiva, eu trago aqui essa terceira abordagem das ideias de Osho, que diz o seguinte. Se tentar não se zangar, você vai reprimir a raiva. E se tentar transceder a raiva, você não vai reprimir. Ao contrário, você terá que entender a raiva e terá que observar a raiva. E no observar a raiva, é que você está transcedendo ela. Se você reprimir a raiva, ela vai para o seu inconsciente e você fica cada vez mais envenenado. E isso não é bom. E não é saudável. E vai deixar você neurótico. Mas cedo ou mais tarde, e cedo ou tarde, a raiva acumulada vai explodir. O que é muito mais perigoso. Por quê? Porque você não vai ter como controlá-la de modo algum. E o melhor a fazer é acabar com ela todos os dias. Em pequenas doses. E essas doses são homeopáticas. Quando se sentir com raiva, fique com raiva. Isso é muito mais saudável do que acumular a raiva durante alguns anos. E um dia explodir. E nesse ponto, será demais. Por quê? Você não vai conseguir nem estar consciente do que você faz. Será absolutamente um louco. E você pode fazer algo prejudicial para si ou para os outros. E pode até assassinar alguém ou se suicidar. A transcedência é um processo totalmente diferente. Por quê? Na transcedência, você não reprime a raiva. E também não a exprime. E até agora, você só conhece duas maneiras de lidar com a raiva. A expressão e a repressão. E o modo mais saudável e real de lidar com ela não é nenhum dos dois. Não é a expressão, porque quando você expressa a raiva, você cria a raiva no outro. Então, ela se torna uma corrente. O outro exprime a raiva e você é provocado de novo. E aonde isso vai? E quanto mais você exprime, mais ela se torna um hábito. E um hábito mecânico. E quanto mais você exprime, mais a pratica. E será difícil para você se livrar dela. E com esse medo, surgiu a repressão. Não a exprima, porque traz grande sofrimento a você e aos outros à toa. Deixa você feio, cria situações feias na sua vida. E aí, você tem que pagar por tudo isso. E aos poucos, bem aos poucos, se torna um hábito tão arraigado que vira uma segunda natureza. E por medo da expressão, surgiu a repressão. Mas se reprimir, você acumulará o veneno. E está fadado a explodir. A terceira abordagem, a abordagem de todas as pessoas iluminadas no mundo não é exprimir e nem reprimir, mas observar. Quando a raiva surgir, sente-se em silêncio. Deixe que ela o cerca no seu mundo interior. Deixe a nuvem cercá-lo. Seja um observador calado. E veja, isso é a raiva. Buda disse aos seus discípulos, quando a raiva surgir, escute-a. Escute sua mensagem. E lembre-se todas as vezes. E fique se dizendo, raiva, raiva. Fique alerta. Não adormeça. Perceba que a raiva o cerca. Você não é a raiva. Você é um observador. E é aí que está o segredo. Aos poucos, observando, você se torna tão separado dela que ela não pode mais afetá-lo. E fica tão afastado, tão frio e distante. E a distância é tanta que ela parece não ter mais importância alguma. E na verdade, você começa a rir de todas as coisas ridículas que andou fazendo no passado por causa dessa raiva. Ela não é você. Ela está lá, fora de você. E está cercando você. Mas, no momento em que não se identificar mais com ela, você não despejará nela a sua energia. E lembre-se. Despejamos nossa energia na raiva e só então ela se torna vital. Ela não tem energia própria e depende da nossa cooperação. E ao observar, a cooperação se rompe. Você não sustenta mais ela. Ela estará lá por alguns momentos, por alguns minutos e depois ela vai embora. E se não achar raízes em você, se encontrar indisponível ao ver que você está longe, que é um observador no alto no morro, ela vai se dissipar. Ela vai desaparecer. E esse desaparecimento é lindo. Esse desaparecimento é uma grande experiência. E ao ver a raiva desaparecer, uma grande serenidade surge. O silêncio que se segue a tempestade. Você se surpreenderá. Por quê? Toda vez que a raiva surgir, se você conseguir observar, você vai mergulhar numa tranquilidade como nunca conheceu. Você vai mergulhar numa meditação profunda. E quando a raiva desaparecer, você vai se ver tão fresco, tão jovem, tão inocente, como nunca se viu antes. Então, a Tê agradecerá a raiva e não se zangará com ela, porque ela lhe deu um espaço lindo e belo onde viver. Uma experiência totalmente nova de vivenciar. Você a usou. Você a transformou num degrau. E esse é o uso criativo das emoções negativas. E a meditação nos ajuda a mudar o padrão da raiva. E é comum parecer que a raiva está apenas fervilhando sobre a superfície, esperando uma oportunidade de se romper. E mesmo que você a descarregue e encontre um modo de expressá-la, a não ser que você vá mais fundo para descobrir a sua fonte, observando e perceber o que há aí dentro de você que realmente o provoca, o padrão subjacente não mudará. E se tudo o que você fez é pôr a raiva para fora, toda essa raiva vai voltar e acumular mais raiva outra vez. E esse padrão, ele se perpetuará. E a meditação de hoje, ela pode romper o padrão que nos faz acumular a raiva várias e várias vezes. Essa meditação, ela foi criada por Osho especificamente para ajudar um indivíduo que estava com dificuldades de lidar com a raiva. Ela é um método que usa o corpo como um guia. faça com sinceridade e veja o que ela lhe traz. A única maneira de descobrir é realmente fazendo. Você vai precisar de cerca de 20 minutos e um lugar onde você possa ficar sozinho sem interrupções. Você pode marcar no seu alarme ou num temporizador, ok? Então, nos vemos agora na nossa meditação. Tchau! Tchau!